Filho, você deixou a luz acesa lá de casa? Deixou ela lá, tá acesa lá em cima? Acho que você deixou a luz acesa? Se você não deixou a luz acesa, quer dizer que os moleques estão tudo lá ainda Olha lá, olha a ladinha ali Tá tudo acesa? Quando a gente saiu eles estavam lá, lembra? Juninho, a Dudinha, eles estavam tudo lá Aí agora é o seguinte É, eles estavam tudo lá Aí assim, eu pedi pra eles, eles irem pra casa Porque senão os pais deles vão tudo brigar comigo Porque eles só querem ficar aqui, só querem ficar aqui E aí pode dar treta, né? O que foi? O que aconteceu? Ah, tu quer ir na praia? Não, agora não, tá muito frio Agora não, pra ir na praia agora não dá, né, cara? Ah, vai chorar porque quer ir na praia agora à noite? No frio? Por favor, tente novamente Por que você tá chorando? Por que você quer ir na praia? Por favor, tente novamente Pera aí, só um pouquinho Obrigada Olha só, filho Você quer ir na praia? No frio? Hã? Por que você quer ir na praia? Olha só, escuta aqui primeiro Vamos lá em cima ver por que a luz tá acesa Tá? Tá bom? Aperta o elevador ali pra mim Aperta Olha só Vamos lá primeiro ver Por que a luz tá acesa A gente apaga a luz Aí a gente vai lá na praia Só pra dar uma voltinha Entrar na água à noite Não tem como, né? Pode ser? Combinado? Então dá um beijo Pronto Bem melhor assim E sem choro, né, cara? Não precisa ficar chorando É Não precisa ficar chorando Não tem por que chorar Olha só Os pombinhos estão aqui ainda O Caô O Caô quer ir lá na praia, acredita? Sério? Foi lá? É, eu queria ir lá na praia Mas é O que foi? Fala, fala Sério? Tá sofrendo Na sofrência Sei lá Cadê lá? Eu vou não olhar Cadê o Juninho? Tá lá no quarto Com a Martins Tá lá no quarto? Segura um pouquinho Com a mãe Então Deixa eu ver O neném Ô, olha só A Sara vai lá na praia Com o neném Vamos lá na praia É? Viu? Vai lá com a Sara Vamos lá na praia Com a Sara Com a Sara Vamos É, quer ir com o papai? Mas o papai vai depois de nós Vamos jogar bola? Vamos Vamos procurar bola? Vamos procurar bola? Vai, vai com a Sara Vai com a Sara Então vamos procurar bola Procurar bola Isso Papai É Papai 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 O que você tá fazendo aí? Achei que você já tinha ido já Que eu vi a luz acesa lá de baixo Pensei Não, é que a Sara voltou e Pra eles ficarem um tempo sozinhos Ah, tá certo A Sara é o namorado dela Então tá Já falta Mas tá aqui vendo tiktok Papai O Cauã quer ir pra praia Você acredita? Quer ficar aqui com mais? Hã? Quer ficar aqui com mais? Pra deixar eles lá? Eu vou lá ver a Dudinha Eles falaram que a Dudinha tá lá na frente Na maior sofrência Sério? Aham Eu vou lá ver o que que é Não, você até tinha esquecido É, eu já vou Já, já vim Já vim falar com vocês Pera aí Calma Fica aí pra pra praia Essas horas, mano Não viaja Ó, ele quer Por que quer ir pra praia? Não adianta Acabei de laver E eu te tiro Do Júnior e da Marquinhos Sério? Hã? Não viaja Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês não vão acreditar, mano. Não. Ela tá... Olha que casalzinho bonitinho. Olha só que casalzinho bonitinho. Não é mais um casal, né? Por que que não? Ainda não é mais. Mas tudo pode mudar. Ainda não é mais. Futuro do pretérito imperfeito do... Ainda não é mais. Eu nunca vi essa conjugação aí. Não é mais. Mas vocês vão se acertar, eu tenho certeza que vão. Ah, vamos, né? Tá aí, ó. Tá bem bonitinho, casalzinha. Tá, mas deixa... Posso ajudar? Posso. Eu vou falar um negócio pra vocês, então. A Dudinha, ela tá lá vendo os edits que eles fizeram... Do Juninho e Teu. Vocês dois. Cala a boca. Mas por quê? Sei lá. Ela tá lá vendo isso. Você não perguntou? Não, ela nem viu que eu vi. Ninguém foi falar com ela. Não, ela tava sozinha. Ela tava lá na sacada lá vendo. Eu vou lá dar mais uma olhadinha, ver se... Não, deixa que eu vou lá falar. Não, sério. Não, aí vocês vão... Aí vocês vão brigar. Deixa, deixa. Tenta cobrir alguma coisa. Tenta... É, não, ela tá mexendo. Ela tá vendo o edit. Tipo, ia só edit de vocês, de mais ninguém. Sério? Aham. Tá lá. Vai lá tentar voltar. Já voltei. Já voltei. Gente, vamos chegar lá e arrumar a mão dela? Será? É fantástico. Não, mano. Não, não, não. Não, melhor não, mano. Não, aí vai dar... Escuta. É melhor que ela não saiba que a gente sabe, entendeu? Mas a menina tá matando. É que eu tô pra ela ficar sem graça. Mas aí deixa ela, senão ela já tá sem graça, mano. Eu acho, né? Não sei. Deixa eu chegar de mansinho pra ver. Tá. Então vamos. Tu quer desmascarar ela mesmo? Não. Não, mas é melhor não, cara. Não, 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 não. Fica com calma, senão ele vai fazer barulho e a Luquinha vai perceber. Tá. 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 E aí oi 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 oi-o eu tava tava mexendo tava ali ele tava brincando com o Cauã ali o que tu tava fazendo tava vendo tiktok entendeu o que que tava vendo no tiktok tava vendo uns vídeos lá no tiktok né né eu vi o que que tu tava vendo Dudinha tô feliz que eles tão bem tá ligado e eu nunca dou certo com ninguém não relaxa vai dar certo sim ah tu tava vendo tais feliz que eles tão bem nossa já tava achando besteira sabia sei lá tava achando que tava olhando tipo ah meu Deus que eu queria o Juninho tipo assim entendeu não eu achei que era isso o que foi galazinho acho que tem mano tipo o Iorra e a Sarah se dão bem o Juninho e o Duda eu sempre me ferro com os piá que eu pego não mas relaxa vai dar tudo certo tenho certeza mano agora o Fábio foi embora tipo eu sinto saudade dele mas tipo se não deu certo não mas tu já sabia que o Fábio ia embora é eu já sabia que ele ia embora então eu tenho saudade tipo a voltar com ele tenho saudade de ele estar aqui com nós no rolê né sim 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 mas tipo é foda tipo eu não sei se o bicho realmente me quer será que não? ah mas não é não é que meio que eu te falei a gente tá numa uma vibe meio diferente uma da outra é eu não sei o que fazer para te ajudar não sei sério mesmo eles são mó fofos juntos aham eles são mó fofos juntos é eles combinam né mas eu fiquei feliz tá porque eu achei que tu tava vendo porque tu queria ficar com o Juninho e coisas desse tipo não mas não tava vendo porque feliz que eles estavam juntos que se deram bem né sim que agora eles se resolveram que eles estavam brigados né e tipo o legal do relacionamento deles que quando eles brigam tipo eles sempre tentam resolver no mesmo dia tá ligado? isso é bom é pior que a verdade mas eles brigam bastante né brigam muito chato meu deus nesse ponto da hora mas é mas eles se resolvem sim pelo menos isso mas ai não tem o que fazer né mano não é certo com ninguém é melhor ficar sozinho mas espera um pouquinho que logo logo tudo vai se encaixar atravessar tomara já já tu vai já já alguém legal para ti se não for o vitinho vai ser outra pessoa e assim vai seguindo a vida tu és uma menina nova relaxa é verdade tenho muito a viver ainda claro tá tudo certo não tá atrasada não tá adiantado tá tudo certinho tudo beleza é só na escola que eu tô adiantando tá muito tá nada tô no oitavo sério? sim então menos moto tá bom pelo menos a coisa boa né é então tá mas ó fica de boa fica tudo certinho que logo logo tu vai conseguir algum tá bom? obrigado tá fica aí vendo teu tiktok aí vou lá conversar com eles mamãe 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 ela não tava querendo ficar com o Joninho mamãe ela só tava feliz que os dois se deram bem entendeu? tá bom o que que foi? tá bom quero registrar é sério tu acha que não é isso? não cara tem que dar um voto de confiança nela pode ser que seja mesmo ele mordeu o dedo tá bom ele mordeu o próprio dedo o que aconteceu? ele foi morder a bola e ele mordeu o dedo ficou mordeu o dedo filho? ó meu deus do céu ó machucou dá um beijo que passa é mentira hã? acho que é mentira eu prefiro dar um voto de confiança nela todo dia ela quer um diferente hã? todo dia ela quer um diferente mas ela tá diferente mano ela tá diferente mamãe mamãe acho que não não dá tomá-la né ai ai